Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Como você nos acompanha já há algum tempo, você sabe que no próximo ano, 2015, o e-commerce faz 20 anos. E aí uma das perguntas é, quem começou naquela época que está online até hoje? São poucas as empresas que começaram depois e que continuam ativas até hoje. E eu queria pegar uma empresa que fosse de um nicho, para poder contar um pouco da história do e-commerce, nesses quase 20 anos, para vocês. E aí eu encontrei a Flores Online. Então o papo hoje é com o Eduardo, tem uma história empreendedora, uma história de inovação e de superação. Mas vamos saber como é que foi que começou essa história lá da Flores Online, 16 anos atrás? Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra ter você aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da história lá quando você começou, 16 anos atrás. Se hoje as pessoas acham que é complicado, que é difícil, como é que era 16 anos atrás? Obrigado pelo convite. É muito legal contar a nossa história. Então, a gente começou, enfim, a história é basicamente, eu tinha 22 anos e eu estava estudando marketing nos Estados Unidos, no meio da faculdade, né? Aqui, da faculdade aqui do Brasil. E minha mãe já tinha uma história com o Flor, já tinha um negócio com o Flor. Meu irmão trabalhava no meio de tecnologia. E daí a gente teve essa ideia, que a gente viu um gringo fazendo nos Estados Unidos em 98, que hoje é meu sócio. Ó! E daí meu irmão teve a ideia e falou, bom, por que a gente não faz aqui no Brasil, tenta esse negócio novo de e-commerce aqui no Brasil? E eu estava voltando de um curso de marketing lá e super empolgado, enfim, de trabalhar com uma marca. Com esse mundo novo. É, de trabalhar com uma marca nova, num negócio completamente novo. Isso me, foi muito appealing pra mim, assim, foi muito interessante. E com a minha mãe já no negócio, então a gente juntou muitas coisas interessantes que eu acho que todo negócio novo precisa, né? Um pouco da paixão. Dessa faísca também de juntar perfis complementares também de fundadores. Verdade. E aproveitar uma oportunidade que pode aparecer na vida só uma vez. Perfeito, perfeito. E daí a gente apostou no negócio. Você começou aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Bom, no comecinho, eu tive até, assim, a grande decisão pessoal de carreira, eu estava na época de começar a fazer estágio, né? Na GV. E a gente estava colocando o site no ar, quer dizer, em 98 também. Foi teu TCC. É, não podia, foi mesmo. E eu não podia ter nem, enfim, a esperança de grandes vendas em 98, porque não se falava em comércio no Brasil. Então, assim, eu isquei o início da carreira de aprender, enfim, fazendo um estágio com esse projeto. Você não foi empregado, então? Fui, enfim, com os meus sócios, né? Sim, sim. Mas, acho que o meu pensamento na época foi, assim, a paixão por fazer alguma coisa nova, diferente de negócio que ninguém estava fazendo, era muito forte, assim. Perfeito. E o que me convenceu também foi que eu não tinha experiência em nada em negócio e ninguém tinha experiência neste novo negócio que é o e-commerce. Estava tudo no mesmo nível. Então, falei, bom, acho que aí eu estou no mesmo pé e eu tenho, enfim, garra e vontade para fazer acontecer e foi assim. Ou seja, você construiu tudo o que a Flores Online tem. Tipo, naquela época você não tinha nenhum referencial, por exemplo, para a sua logística. Sim. Como é que você começou a logística lá? Tinha menos trânsito em São Paulo, vamos lá. É curioso porque hoje, né, teve essa, vamos lá, uns 5 anos para cá, teve essa proliferação de módulos da plataforma e-commerce que, né, hoje você tem todos os especialistas de todos os módulos, você precisa fazer o negócio acontecer. E até tem empresa que te ajuda em todos os módulos, só precisa ter o produto lá para vender. Verdade. Quando a gente começou, óbvio, não tinha, ninguém sabia como fazer e a gente não tinha a plataforma de e-commerce aqui no Brasil que vendia, né, enfim, não era disso. A plataforma é sua? Você construiu? A gente que construiu com, até agora a gente construiu com o desenvolvedor, que era, enfim, que a gente, que era um conhecido que já conhecia, enfim, sabia como fazer. Sim. Então a plataforma foi a nossa inteligência, né, de negócio com a programação desse, né, desse desenvolvedor em casa. E a gente acabou construindo uma plataforma, né, talvez seja a plataforma mais antiga em uso no e-commerce hoje. No e-commerce hoje. É, e a gente está modernizando muito ela para ficar atual, né. E, mas no começo era isso, quer dizer, eu não tinha nem notícia sobre e-commerce no Brasil. Então eu lia só coisas de fora, me atualizava com o que estava acontecendo lá fora, né, e me inspirava nas histórias lá de fora. E a gente, então, o sistema de fraude a gente criou, a logística, a dona obra de logística. Você entregou, você chegou a entregar o seu carro? Já, dia das mães, várias vezes. E a logística toda a gente, a gente criou, foi o meu trabalho de concurso de curso na GV. Entregar em todo o Brasil, né. E a gente entrega no mesmo dia, o desejo do CMD que todo mundo tem hoje, entrega desde o primeiro dia em São Paulo. Uau. Que para a flor é um negócio muito importante. Eu sei que você fez um negócio nessa da entrega, que é algo que hoje tem alguns lojistas que ainda nem fazem. E você começou a fazer isso nem quando existia o smartphone. Que é, a pessoa recebeu, como é que foi essa integração, disponibilização do serviço, por exemplo, de SMS? Você faz isso há décadas? É, a gente percebeu logo no começo que a informação da entrega para o cliente é um negócio crucial para a experiência. E desde o comecinho, minha grande preocupação e inspiração nos detalhes mesmo é para deixar a experiência de compra positivamente surpreendente. E eu tinha que saber onde que pegava, né. E a pessoa manda um presente, quer saber onde está, quer saber se já recebeu, por que ela não ligou para agradecer. Então eu percebi esse desejo, né, de atualização. E eu acho que muito antes do smartphone, muito antes, você falava em WAP naquela época, não lembro o ano exatamente, mas foi no começo dos anos 2000. E começou a surgir essas empresas que vendiam serviços de envio de SMS. Naqueles celulares do valor de pré-histórico. E aí veio a ideia de falar, bom, se o pessoal, a maneira mais rápida da pessoa saber que a gente está entregando é com o envio de mensagem no celular. Imagina, hoje já é difícil fazer isso. Sim. Porque você não tem informação da entrega na hora. Mas em São Paulo, e a gente está querendo ter isso em todas as cidades do Brasil que a gente faz entrega, as entregas no mesmo dia. A gente tem o controle, que eu estou mais próximo, é mais local a entrega, não são essas grandes empresas de loja que fazem entrega que você não tem o controle. Entrega e, enfim, espero que alguém te entregou, você não tem muito controle. A gente tinha isso. Então, e não era só confirmando sua entrega. Assim, Vivi, a gente espera que você fique muito contente que sua entrega acabou de ser feita, não podia passar de 30 segundos, essa era a meta do pessoal de logística. Essa confirmação de entrega, não podia passar de 30 segundos na entrega. Tá. Tem aquela, sei lá, sua amiga acabou de receber, tal hora, as flores, esperamos que ela goste e quem recebeu foi tal. A gente tinha todas as informações. Ah, você dava quem tinha recebido o produto. Então, a gente apostava e sempre apostou, né? Experiência de compra para conquistar o cliente para toda a vida. E hoje, com 16 anos, eu tenho muito cliente, né, por conta dessa... Dessa preocupação, dessa fidelidade também. Dessa prestação de serviço. Eu até no começo, eu torcia para que meus concorrentes que surgiam fizessem um bom trabalho para não queimar o filme do Comércio Electrônico, de entrega de flor do Comércio Electrônico. Ainda torço. É verdade, é verdade. Você tem essa preocupação. E não são todas as lojas. Uma coisa, assim, que agora que você está falando de experiência do cliente, dessa sua preocupação em oferecer o melhor serviço, como é que era o atendimento lá quando você começou? Quem atendia o telefone? Bem no comecinho, o primeiro comecinho era assim, eu saía da aula na faculdade, ou ficava lá no laboratório de computação da escola, trabalhando para flores online, ou ia lá na operação e a gente tinha, além da produção, a gente tinha uma ou duas pessoas escrevendo o cartão à mão, né, da mensagem. Olha! Passando o cartãozinho, o cartão de crédito com o POS e tal, na época. Ah, esse era o meio de pagamento. O meio de pagamento, é. E o atendimento, muitos eu respondia. Muitos eu respondia. Lembro até, uma das únicas férias que eu realmente tirei nesses primeiros anos, que foi no Nordeste, a gente, eu parava, enfim, no dia eu ia três vezes no laboratório lá de computação para responder e-mail. Para responder e-mail, não tinha ninguém para responder. E era uma das coisas que eu fazia com o maior prazer e com o maior, e com o pensamento muito forte de longo prazo. Eu ia responder, se eu responder esse e-mail muito bem para esse cara que acabou de comprar e está muito feliz, é, assim, é um detalhe que vai conquistar para o longo prazo. Eu não preciso depois gastar muito em comunicação. Verdade. E a gente teve esse benefício de começar numa época que a gente conseguiu respirar e crescer como eu acho que toda empresa deve crescer. De forma sustentável. Sólida, sustentável, criando uma cultura forte e muito preocupada no longo prazo do relacionamento com o cliente. Quando é que você começou, para quem não conhece, acho que a maioria já conhece, você vende até flor. Sim, sim. Quando é que você começou a perceber que o cliente queria ou precisava de outras coisas, além das flores, para que aquele presente representasse de fato aquele momento de carinho que ele queria oferecer para uma outra pessoa? A gente, primeiro a gente identificou, a flor a gente foi porque minha mãe já tinha um negócio e minha mãe foi super importante nesse processo todo da história da empresa também. Ela ainda está na operação? Ela já saiu da operação no dia a dia, mas ela, enfim, é só a cena. É só a cena. E a gente, e o que a gente identificou é que flor tinha muito fit com a história de comprar online. Quer dizer, como é que era a compra tradicional de flor? Vai numa fricultura, desce, daí tem uma vitrine de 10 arranjos, porque senão morre, não pode ter uma vitrine grande. Sim. E daí você tem que esperar a pessoa fazer, e daí tem que levar em mãos, enfim, ou você liga, mas você não sabe qual é a marca. Não é uma marca nacional, então essa é uma oportunidade que a gente viu, de ser uma marca nacional de flor. Perfeito. E um jeito totalmente diferente de fazer a compra. Então a gente viu essa oportunidade, por isso que a gente fez. E essa história do não flor, eu identifiquei essa oportunidade porque flor é um presente e tinha outros tipos de presente que são relacionados com flor. Verdade. E a gente começou a vender chocolate. Para testar. E a logística que eu montei, teve relação com esse posicionamento de produto. Porque a logística que existia para entregar flor no mesmo dia, no mundo inteiro, há muito tempo, é florista local. Flor é flor em qualquer lugar do mundo, entregue uma blusa de rosas aí, porque vai dar a mesma. Aqui ou aí você tem o produto. E eu falei, não, o nosso produto é diferente. Eu não posso confiar em milhões de produtores no mundo para fazer a produção e a entrega, porque essas duas são as duas coisas mais importantes do e-commerce hoje. Verdade. Se eu não faço a minha produção e a minha entrega, como é diferencial. Verdade. Você não vai poder fazer e o que eu estou vendo. Então eu recusei isso. Até porque flor é perene, né? Essa coisa assim, ela estraga. É, ela estraga. Então eu recusei isso em nome do posicionamento para construir uma marca forte e falei, não, nosso design é diferente e eu vou querer vender mais coisa do que flor. Se eu vender mais coisa do que flor e de marcas incríveis que vai valorizar a nossa marca também, eu não posso contar com florista local, porque não vai ter o estoque das marcas legais no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Verdade. Então eu apostei na logística de entrega porta a porta de flor, que no Brasil não existia e tinha um gringo fazendo isso, que eu vi que ele estava fazendo e eu falei, vamos conseguir fazer também. Só que no Brasil é estrutura de logística. É completamente diferente. Hoje é difícil e na época era bem mais difícil. Precária. Conseguir entregar no dia certo. E a gente vende um negócio, que é flor, mas na verdade o que a gente está vendendo, flor e outros presentes agora, mas o que a gente está vendendo é o momento. De se presentear. Verdade. Só que o presente pode morrer se não entrega na data certa e a data morre. A data morre, se não tem prazo, não existe outro dia das mães, existe outro dia das mães. É, então a nossa relação com o cliente, a marca com o cliente, ela é super passional, muito mais passional que qualquer outra marca. Outra marca que tem hoje. Uma coisa que você disse aí que também me chamou a atenção, quando você fala, como é que está a sua logística hoje? Você já não entrega mais com o teu carro. O que você fez de novo, o que evoluiu lá quando você começou com o carro? Hoje aqui em São Paulo, entregar no mesmo dia, você já faz isso há muito tempo. Como é que é isso no Brasil e a reação das pessoas quando você chega com essa logística em dias tumultuados, por exemplo, como o dia dos namorados. Você deve vender flores pelo Brasil. Você oferece esse serviço nesse dia também? Também. E é o mais importante, porque assim, no dia dos namorados a pessoa lembra de comprar, no dia da mulher, de comprar um presente, às vezes de última hora. E é nessa hora que a gente tem que estar lá para resolver essa questão e resolver muito bem. Salva namoro e casamento. É, muito. E para aqueles esquecidos. E tem muitos pedidos desde uma hora. Então, para a gente também é importante não perder esses pedidos. Então, a gente desenvolveu muito essa logística de entrega no mesmo dia por conta disso. E hoje, o que evoluiu? Então, eu falei, a gente entrega porta a porta desde o começo e deu certo. Que foi o meu trabalho na GV. E só que eu perdi o same day para fora de São Paulo. A gente está em São Paulo. Tá. Eu sempre entreguei no mesmo dia em São Paulo. Daí comecei a entregar em três horas em São Paulo já há muito tempo. Hora marcada já há muito tempo. Mas a gente tinha de entregar também em todo o Brasil. Por conta desses esquecidos e tal. Dos namorados rejados. E daí eu fiz a operação. A gente fez a operação e o planejamento. Depois de vender parte que a gente vendeu para o Money Hunter Flowers é para o fundo de investimento. Eles têm muita experiência nisso também. Tá. A gente usou as experiências para fazer essa operação de entrega no mesmo dia usando florestas locais. Mas de um jeito florestas online. Florestas online. Sem perder. Eles são treinados. Eles fazem os nossos produtos. No padrão de vocês. Eles têm lá o passo a passo de como fazer. E um super acompanhamento, uma gestão dessa operação deles muito forte. Com indicadores de qualidade, de entrega. Um conjunto de qualidade muito forte. Você tem uma preocupação do início ao fim desse processo. Uma outra coisa que você me chamou a atenção aí. O que mudou? Consumidor mudou? Não. Não? Consumidor não? Não, acho que não. Sempre, sempre. Para a gente o que eles querem é resolver o problema de manda-flor. A gente ofereceu uma maneira super diferente, inovadora e muito melhor de como se fazer isso. Talvez a percepção dele de que no começo era novo e talvez era menos sensível a qualquer problema que pudesse dar, hoje ele é mais exigente. Provavelmente tem de ser mesmo. Sim, sim. Sim, você tem muito mais agilidade para algumas coisas que as pessoas querem. Sim. Muito mais pressa. Tem que estar mais acostumado que isso funcione e tal. Então tem mais pressa. Nesses 16 anos você disse que tirou poucas férias. Sim. Você está indo aí para um novo momento de vida. Como é que é a sua percepção? O que você está enxergando de oportunidade no digital? Pro e-commerce? Ou nesse olhado novo, tá? De startups, de tantas palavras. Vou usar as palavras mágicas. Startup, inovação, coisas que têm chamado a sua atenção e que te levou para esse momento, que daqui a pouco eu corro, tá pessoal? De reflexão que você vai ter aí pelos próximos meses. O que você está vendo de bom por aí, Edu? Então, acho que a gente está num momento de... Primeiro no Brasil, e a internet eu acho que trouxe muito isso. Histórias da internet também trouxeram, ajudaram a trazer isso. É que os jovens, e eu estou tendo muito contato com os jovens de 22 a 25 anos, saindo de escolas de negócios, ou de ambiente fora, com uma visão empreendedora muito diferente de 16 anos atrás. Mas muito. No sentido bom? No sentido bom. Super preparados e com uma cabeça empreendedora e sabendo as regras de como tudo funciona. Isso é bom. Que 16 anos atrás não existia. A pessoa queria trabalhar numa grande empresa e ponto. Verdade. No Brasil isso é muito bom. E pre-commerce é muito bom. E eu acho que todo empreendedor é irracional em certa parte. Tem de ser irracional, porque se pensar muito, não faz. Não faz, verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho conversado muito com esses jovens e a coisa está muito... Eles são sonhadores. Mas estão vindo com uma bagagem de conhecimento. De como fazer, como levantar capital, as fases, fazer isso, que é muito bom. E eu acho que tem muitas oportunidades. Ainda surgem coisas novas, serviços novos. Que vale a pena. É. E essa coisa de mobilidade é uma coisa que ainda ninguém sabe exatamente onde vai dar. O que realmente... Quais são as oportunidades reais. E tem muita aposta a se fazer ainda. E eu estou querendo, enfim, fora na Flores Online, entender essas outras oportunidades e fazer parte de alguns outros projetos com investimento anjo. Eu já tenho um, que é o canal da peça. Tá. É um marketplace de autopeças. Legal. Que está indo muito bem. E eu estou fazendo talvez mais dois investimentos agora pequenos. Em outras operações. E outras operações digitais, que é digital, enfim. Perfeito. Então, acho que é isso. Ok. Edu, muito obrigada. Pessoal, o Edu está indo para um ano sabático. O ano que vem ele fica nos Estados Unidos. E tudo que ele vai aprender por lá, ele vai compartilhar a cada dois meses na edição da Revista E-Commerce Brasil. O que ele está vendo de lá de melhor. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto